Esse é os desastres naturais do Roblox, onde vem algum elemento da natureza e destrói tudo. Mas o que será que acontece se eu colocasse os desastres naturais dentro do Brick in Heaven? Você pode não achar, mas o Brick in Heaven original, ele tem os seus próprios desastres naturais. Mas pra você ter acesso aos desastres, você precisa comprar um servidor privado do Brick in Heaven. É, que infelizmente custa aí 100 Robux por mês. Sim, você tem que pagar 100 Robux todos os meses pra poder manter um servidor privado aqui do Brick in Heaven. Mas olha, como eu já tenho um servidor privado, eu tenho aqui essa nova opção. E clicando nela, a gente tem acesso a todo esse painel de controle. E com isso, a gente consegue mudar todos os horários do Brick in Heaven e deixar qualquer horário que você quiser. E com o servidor privado também, podemos simplesmente mudar o céu do Brick in Heaven e deixar ele assim desse jeito todo laranja. Ou se quiser, você pode deixar até mesmo o céu todo verde, bem assustador. Mas falando sobre desastres naturais, podemos ativar essa opção aqui. Onde ativando ela, simplesmente a gente consegue imundar o Brick in Heaven, mano. Como se tivesse caído muita água. E meu Deus, olha esse barulho de trovão bem assustador. E não só isso, também tem neve e até mesmo neblina. Mas esses desastres que eu mostrei são desastres bem simples. A gente precisa fazer algo melhor do que isso, né? E é por isso que eu entrei num jogo chamado Tsunami Simulator. Cara, esse jogo aqui, como vocês já entenderam, é um jogo de Tsunami, tá bom? E, cara, pode parecer que não, mas esse sim é o Brick in Heaven. Olha só lá embaixo, é literalmente a cidade do Brick in Heaven inteiro. E olha só o Tsunami vindo. É, precisamos tomar um pouco de cuidado. E, galera, é claro que eu não vou passar desse Tsunami sozinho. E sim, junto com os inscritos daqui do canal. Olha só, toda essa galera aqui que tá aqui. E se por acaso você também quiser aparecer nos vídeos do canal e jogar comigo Roblox, me segue no meu perfil, que é esse aí que tá na tela, NandoYT. Entra no meu perfil, clica nos três pontinhos e aperta no botão de seguir. E assim você vai estar me seguindo e jogando comigo Roblox. É, além disso, vocês podem até aparecer aqui nos vídeos, mano. Ah, isso foi divertido, mas olha só a cidade do Brick in Heaven, mano. Tá toda coberta por água. É, e precisamos tomar cuidado porque logo, logo, ele tá vindo, o grandíssimo Tsunami. Ele tá logo ali na frente, tá? A gente precisa de um jeito de arrumar um lugar um pouco mais seguro, sabe? Ah, ele tá vindo. Eu acho que um lugar seguro seria aqui em cima do corpo de bombeiros? É, talvez, né? Ou talvez não. É melhor a gente correr. Corre, galera. Corre, a gente não tá seguro. Olha, como eu morri e o Tsunami tá logo lá atrás, então agora temos tempo bastante da gente se esconder. A gente vai encontrar um lugar seguro e provavelmente ali em cima daquela antena? É, talvez lá eu fique um pouco mais seguro do que aqui embaixo. Vamos lá, vamos lá. Então vamos subir aqui as escadas e vamos nessa. A gente tem que se livrar do Tsunami que tá logo vindo ali. Vamos lá. Ah, peraí. Tem algumas mensagens aqui? O que é isso, mano? Parece que tá vindo muito vento forte. Mano, o quê? Aqui tem muito vento, cara. Inclusive, ele me traz pra trás? O quê? É, mais um desastre natural que devemos evitar. Olha, ali embaixo tá o Tsunami. Ele tá passando lá embaixo. E aqui em cima, é, por incrível que pareça, estamos seguros. É, não! Me derrubaram aqui embaixo, mas tá tudo de boa porque o Tsunami foi embora e eu consegui sobreviver dele. Perfeito. Ah, galera, aquele jogo realmente é bem legal, mas eu acho que dá pra gente melhorar isso. Tipo, fazendo o nosso próprio Brick in Heaven de desastre naturais. E para fazer isso, eu tô aqui no Roblox Studio e aqui podemos editar o mapa do Brick in Heaven. E bem, é claro que a gente já vai começar aqui com o Tsunami. Um Tsunami de água simples e normal que todos nós já conhecem. Bom, agora que eu coloquei o Tsunami, vamos testar ele e ver o que que ele faz. Ah, peraí. Mano, o quê? O Tsunami tá andando de lado, cara? Como assim? Cara, isso não faz sentido nenhum porque ele tá andando de lado. É, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Olha, eu encontrei esse outro Tsunami aqui. Vamos ver se esse daqui pelo menos funciona, eu espero. Ó, bora dar uma olhada. Mano, ele tá funcionando, ele tá funcionando, cara. Mano, será que ele vai me eliminar se eu ficar aqui dentro dele? Ah, é, eu acho que não, né? Eu saí ileso dele. E bem, como esse Tsunami aqui funcionou, a gente vai aumentar o tamanho dele, né? Vamos deixar ele um pouco maior. Bem, eu coloquei aqui o Tsunami desse lado aqui do Breaking Heaven pra ter tempo ali do pessoal tá escapando. E cara, além disso, eu vou ter que colocar aqui um script que basicamente vai fazer o nosso Tsunami eliminar as pessoas quando tocarem nela, sabe? E galera, eu já tô aqui dentro do Breaking Heaven com o Tsunami, tá? Ele deve tá vindo por aí, eu não sei. Por isso que eu vou pegar aqui esse binóculos. E cara, em tese, esse binóculos vai me ajudar a ver de longa distância se o Tsunami tá vindo ou não, sabe? E cara, é claro, tem vários inscritos já entrando aqui e eles têm que tomar cuidado porque o Tsunami tá vindo. Vamos subir aqui em cima da montanha e cara, olha só, eu já consigo ver ele daqui, mano. Ó, tô aumentando aqui a distância do binóculos. E mano... Véi, ele tá se aproximando cada vez mais, olha só. Ele tá vindo, ele tá vindo, galera. Meu Deus. Eu acho que é melhor avisar pro pessoal que o Tsunami tá vindo e todo mundo vai ser eliminado se não se cuidar. Olha só, já tem muita gente. Galera, tomem muito cuidado, o Tsunami tá vindo. Cuidado! Eu vou escrever aqui no site Tsunami. Bom, eu já avisei pro pessoal que o Tsunami tá vindo. Eu vou subir agora aqui nesse negócio pra avisar todo mundo aqui apertando nesse botão. Meu Deus. Meu Deus, tá fazendo muito barulho isso. Que isso? Mano do céu, eu tô ficando surdo. Tá, mas isso é pra uma boa causa, até porque o Tsunami realmente tá vindo, mano. Ele tá logo ali na frente, galera. Vamos correr, vamos correr. Eu acho que é melhor a gente se esconder aqui nesse bunker, galera. Venham aqui, venham aqui rápido. O Tsunami tá se aproximando. Vamos lá, eu vou abrir aqui o portão. Ok, portão aberto. Galera, se escondam, se escondam urgentemente que o Tsunami tá vindo. E ele vai eliminar todo mundo que não entrar aqui dentro. Abre, abre, abre. Tem gente vindo. Tem gente ainda vindo, mano. Não, não abre isso. Não fecha isso, não. O Tsunami ainda tá vindo, mano. Aí tá vindo, aí tá vindo. Deixa eu fechar aqui. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ó, tô abrindo aqui. Eu deixei mais aberto, galera. Pode vir. Meu Deus, o Tsunami tá vindo. Fecha, fecha. Fecha isso aqui rápido, imediatamente. Sai da frente. Ah, não consigo fechar. Não consigo, ele vai ficar entreaberto. Ih, rapaz. Fui eliminado. Todo mundo foi eliminado. Tá bom, tá bom. Eu gostei do Tsunami até, tá? Isso aqui foi bem legal. Mas eu vou tirar ele aqui por enquanto, beleza? E vou fazer um desastre natural um pouco diferente. Nesse caso, eu vou precisar colocar lava no chão. É, eu acho que seria bem legal colocar lava, hein? Ah, eu vou colocar aqui, então, isso aqui. Provavelmente isso aqui é lava, tá bom? Eu não olhei direito. Eu vou testar isso aqui agora mesmo. Vamos ver se o chão é lava mesmo. Ó, como eu já coloquei em tese, a lava já teria... Taria estar aqui subindo, né? Bora ver. Ó, tá subindo, eu acho, hein? Isso aqui é lava. Olha só isso, cara. A lava tá começando a aparecer. Ela tá aparecendo. Ela vai me eliminar. Tá, eu vou subir aqui em cima da fonte. Eu acho que em cima da fonte eu tô bem mais seguro. Não? Ah, não. Tá bom, tá bom. Entendemos que o chão é lava, tá funcionando. Beleza, isso que importa. Tá, eu vou deixar a lava um pouquinho mais baixa, assim. Só pra ter tempo da galera se esconder. Ah, vou aumentar isso aqui também. Pra não ter jeito de ninguém ficar muito longe e a lava não pegar. E bem, também vou colocar aqui alguns edifícios. Pra galera tá subindo em cima dele. Tipo esse daqui, ó. Parece que dá pra subir até aqui em cima. Só que eu não sei. Isso aqui vai ser muito seguro não, hein? E é por isso que eu vou colocar mais outro prédio. Esse daqui, deixa eu ver se dá pra subir. É, tem algumas escadas também. Isso aqui vai servir bastante. Vou colocar também esse negócio aqui de construção. Se eu não me engano, dá pra subir em cima dele também, olha. E aí, a gente sobe até aqui em cima pra ficar longe da lava. E cara, pra todos os inscritos entenderem que o chão é lava, eu vou colocar aqui uma placa gigante. E vou escrever aqui, o chão é lava em inglês. E também vou colocar em português aqui, pra se por acaso alguém entrar aqui de fora. É, e assim é meio impossível do pessoal não entender que o chão é lava. É melhor vocês correrem, tá? Deixa eu até dar uma olhada aqui com a câmera pra ver se o chão tá subindo. Deixa eu ver... Tá, como é que eu vou saber se o chão tá subindo ou não? Olha só, parece que ele tá subindo sim, mano. Tá movendo bem ali no ponto, sabe? Então, galera, eu acho que é melhor vocês correrem, tá? O chão é lava, é melhor correr. Na verdade, quer saber? Eu vou logo ativar aqui o sino pra todo mundo entender que o negócio não é brincadeira. É perigoso, galera. Toma cuidado. A lava tá vindo. Tá, enquanto isso, vamos explorar algumas coisas. Vamos subir aqui em cima desse negócio aqui. Eu esqueci qual é o nome disso aqui. Container? Não sei. Tem aqui uma cabine, mano. Será que dá pra pilotar isso? Tá, aqui do lado tem alguns negócios, alguns botões, mas nada que funciona. É, na verdade, eu acho que isso aqui não funciona, tá? Só serve mesmo da gente estar escapando da lava. Vamos testar outra coisa, tipo esse prédio. Cara, eu preciso testar isso rápido, tá? Porque a lava tá subindo. Quanto mais o tempo passa, mais a lava vai subindo, cara. Tá, vamos lá. Vamos subir, então, aqui em cima desse prédio. Cadê esse escrito, mano? Ninguém tá vindo. Vamos lá, galera. Vamos subir, então, em cima desse prédio até lá em cima no topo dele. E depois de muito, muito tempo subindo as escadas. É, galera, eu finalmente cheguei aqui do lado de fora, mano. Olha só que top. É, e pelo que eu tô percebendo, mano, isso aqui tá tremendo. Olha só o meu personagem. Ele tá ali parado, mas do nada ele começa a se mexer, mano. É, eu acho que isso aqui não tá muito seguro não, hein, gummy bear. E olha só, mano, o pessoal tá logo ali embaixo, mano. Ninguém tá se ligando que o chão é lava. Eu coloquei uma placa gigante ali avisando. E, galera, entrei aqui de novo. E, cara, o chão é lava, como eu tinha falado antes. E a lava deve tá vindo por aí, hein, mano. Olha só, mano. Meu Deus, o que que é isso? É, com toda certeza não era pra ela tá assim desse jeito. Bom, eu acho que o plano de fazer o Breaking Heavy do chão é lava foi um fracasso, mano. Tá tudo bugado e todo mundo tá sendo eliminado, véi. Bem, vamos ter que deletar aqui o chão é lava e vamos colocar outra coisa aqui na cidade. Outro desastre natural. E, no caso, eu vou colocar agora tornados. É, cara, o tornado é um desastre natural que, infelizmente, acontece em vários países aí. Pelo menos onde eu moro não acontece, ainda bem. Mas eu vou colocar aqui não só um tornado, eu vou colocar três aqui pela cidade. Vai que um não serve, né? Vai que um não dá conta. É, e daí eu vou colocar aqui alguns alertas de tornado aqui pela cidade. Pra depois a gente avisar pros inscritos, né, que tá vindo o tornado. E, bem, já tô aqui dentro do Breaking Heavy de novo. Meu Deus, o que que é aquilo ali, cara? Mano, o tornado literalmente tá pegando todos os pedaços da cidade. Tá jogando lá pra cima, mano. Ele realmente funciona. O quê? Olha aquela parte ali, mano. Tá sem nada. Tá, galera, vamos tomar cuidado com o tornado, beleza? Tomem muito cuidado mesmo. E, cara, olha só o som do Breaking Heavy que tá tendo agora, mano. É simplesmente um barulho de vento e tal. E é isso que o tornado faz mesmo. Tá, pelo menos a galera já tá avisada que os tornados estão vindo. Os tornados tá destruindo tudo. Olha isso. Cara, olha só isso, mano. Eu tô mostrando de longe, assim, pra vocês verem melhor. E olha só, ele tá levando as ruas do Breaking Heavy. As plantas, as árvores, tudo, mano. Literalmente tudo ali tá jogando lá pra cima. É, e os outros tornados também tão fazendo a mesma coisa, mano. Meu Deus, é o fim do Breaking Heavy. E olha só como é que ficou essa rua do Breaking Heavy, mano. Ela ficou toda torta por causa do tornado. É, e não só a rua do Breaking Heavy ficou torta, mas essa parte aqui nem mesmo mais existe, mano. Meu Deus. Olha isso, cara. Tudo tá sendo levado pelo tornado. É, com certeza, só um tornado, acho que já valeria a pena, né, mano? Eu coloquei três e agora ferrou. A cidade já era. Vamos tentar chegar perto desse tornado pra ver o que ele faz comigo, será? Ó, tô aqui, eu tô um pouco próximo, mano. Eu acho que aqui é o máximo que eu consigo chegar. Ah, verdade, mas eu tive uma ideia. Cara, se vocês estão lembrados, eu tinha colocado alguns carros aqui que voam aqui nessa parte aqui do aeroporto, né? Bom, eu espero que eles não sejam levados pelo furacão. Não, volta aqui. É, só sobrou esse pneu velho aqui que tá caindo lá longe. Meu Deus, mano, tudo tá sendo levado. O arco do Breaking Heavy, o avião, os carros. É, lá você vai, é a minha ideia de voar até o tornado. Bom, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ir andando mesmo até o tornado, eu não tô nem aí. Vamos lá, tô chegando aqui perto e... Fui eliminado, mano, e eu tô sendo levado pelo tornado, o quê? Olha isso! É, e eu voltei aqui pro começo do jogo. Cara, olha só o estado desse lado da cidade do Breaking Heavy, mano. Não sobrou nada. E olha isso, velho, os itens tão indo lá pra longe. Não sei onde é que eles vão parar depois daqui, não. Mas, cara, entre os outros desastres naturais, esse daqui foi um dos melhores. É sério, ele... Mesmo que ele tenha destruído toda a cidade, mas ele se saiu bem melhor do que os outros. Tipo, o da lava e tudo mais. Bom, esse desastre natural foi um dos melhores. É sério, agora vamos tirar eles e ver outro desastre pra colocar aqui no Breaking Heavy. Pera, tornado fire? Que que é isso, mano? Nossa, mano, é um tornado feito de fogo, mano. Será que isso aqui é bom? Será que funciona? Olha, eu coloquei eles aqui no Breaking Heavy pra gente testar eles e ver como é que eles funcionam. E olha só, mano, parece que ele funciona, hein? Já tá jogando ali as coisas pra cima, meu Deus! Que que é isso? Galera, corre, corre desse bur... Mano, ele é muito mais veloz e muito mais poderoso do que o último furacão. Até porque ele é feito de fogo, né? Então vamos sair de perto aqui dessas coisas que ele tá jogando. Mano, o quê? Tá tudo caído. Ó, deixa eu dar uma olhada de câmera distante assim. Meu Deus, não sobrou nada do Breaking Heavy. Cara, olha aqui, não tem nada aqui. Aqui na parte da cidade que antes tava o aeroporto, tudo, já era, mano. Não existe mais. Cara, o pior é que em tão pouco tempo ele já destruiu tudo do Breaking Heavy, mano. Meu Deus! Vamos lá, vamos lá. A gente precisa tomar cuidado, mano. Ele tá destruindo mais coisas pra ali. Vamos sair de perto desse cara. Talvez o único lugar protegido seria esse bunker. Deixa eu abrir isso aqui, né? Ai, meu Deus, entra, entra. Nandinho entra e fecha a porta. Fecha, fecha tudo. Vamos lá, apertei aqui e... Meu Deus, tá travando tudo. Eu acho que ele nem tá conseguindo fechar, véi. Bom, de qualquer forma, eu tô aqui dentro do bunker. Em tese, eu tô protegido. Vamos ver se ele vai me proteger desse furacão de fogo. Cara, olha as lojas do Breaking Heavy. Não sobraram nada. Não, a escola! É, cara, ainda bem que eu tô aqui escondido, mano. Os inscritos que tão ali do lado de fora, eles tão correndo um grande perigo. E agora é hora da verdade. O furacão tá aqui do lado do meu bunker e eu tô bem ali dentro. Será que ele vai destruir o meu bunker ou não? Olha, ele tá chegando muito perto. Ele tá chegando muito próximo. Não, 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 não. Tá quebrando tudo. Meu Deus, não sobrou nada do meu bunker. É, cara, meu bunker não deu muito certo não, tá? É, galera, parece que é o fim do Breaking Heavy. Aproveita aí, deixa muito like e se inscreve no canal, tá bom? E assiste alguns dos vídeos que estão aqui na tela. Aproveita e comenta aqui outros desastres naturais que vocês querem que eu coloque aqui no Breaking Heavy. Que eu posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, que like e até o próximo vídeo. Fui!